Oi preciosa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo, preciosa. Hoje o vídeo é de comprinhas na Shein, comprinhas mesmo, foi eu que comprei lá na Shein, não foi recebidos da Shein dessa vez. Eu comprei e eu vou comprando aos pouquinhos, porque eu aproveito muito a promoção da venda flash. Se você já tem um aplicativo, você já deve saber que toda vez, ah no site também, preciosa, tanto no aplicativo quanto no site, tem essa venda flash. Essa venda flash é um negócio que acontece todo dia. Todo dia eles mudam os produtos que vão entrar em promoção e tem de tudo, tanto no decoração, quanto coisa pra homem, pra criança, pra adulto e a parte favorita lá que eu procuro na venda flash é pra criança. Tanto que, ó, vou deixar o link de tudo que eu comprei aqui embaixo no box de informação e a gente tem cupom de desconto lá na Shein, então aproveita bastante, tem o Cristal15 e agora tem outro cuponzinho e aí você pode testar um, se não der certo você testa o outro, porque um deles tá funcionando, preciosa. É o melhor cupom da vida. Dá muito desconto, porque tudo que eu comprei aqui, eu vou mostrar, foi tudo aos pouquinhos, tá bom? Não fui taxada e eu usei o cupom. Então assim, uau, arrasei, porque dá tanto desconto que tem coisa que sai até de graça, sabe? Pelo valor do desconto. Então aproveita o nosso desconto, porque ele é muito bom e obrigada, preciosas, que sempre usam meu cupom de desconto. Eu comprei coisas pras crianças que eu gosto muito. Eu vou começar mostrando essa blusa aqui, que eu já tirei do pacotinho, ó, Shein Kids, pra minha princesa Melody, a Melody adora rosa, né? E ela adora gato. Então eu comprei essa blusa aqui, ela é de moletom, ela é flaneladinha por dentro, olha, eu não lembro o preço, mas ela foi tão baratinha, porque ela já tava na venda flash, ou seja, já tava com desconto e eu ainda coloquei o nosso cupom de desconto lá. Então ficou muito em conta, valeu muito a pena, preciosa, porque ela é um moletom mais grossinho, sabe? E por dentro o forradinho pro frio, que aqui em São Paulo tá uma loucura, que um dia tá aquele calor infernal, a noite chove, no outro dia tá um frio que você não aguenta, e aí de repente faz calor à tarde, depois frio de novo à noite, tá uma loucura o tempo. E aí, ó, tem tudo que a Melody gosta. Gatinho, rosa, né, que ela gosta de rosa, né, de quem será que ela puxou? Eu não sei. Ah, calma aí, preciosa. Olha que brinco lindo. Os dois brincos são lá da minha lojinha, na Shopee, o link da minha loja também tá aqui. Esse brinquinho aqui, ó, tá quase acabando. Olha que lindo. Olha, é uma argolinha muito fofa, top qualidade, tá? E aqui também, ó, zircônia e folheada, preciosa, assim, semi-joia, tá bom? Tudo de muita qualidade pra você usar por muito, muito tempo. E lá da minha lojinha, ó, tem muito mais que isso, mas é que eu sou apaixonada, e eu uso o contrário, porque eu acho que fica bonitinho assim, ó. Essa blusa aqui que eu tô usando, eu sei que alguém pode querer saber, também é da Shein. Praticamente tudo que eu uso é da Shein, porque a Shein, ela renovou o meu guarda-roupa, entendeu? Eu renovei o guarda-roupa com a Shein. Então, esse moletom aqui, ó, ele é lindo, é da Shein, mas eu acho que não tem mais. Se eu achar o link dele, eu coloco pra vocês, tá bom? Porque ele é muito bonito e eu amo textura, ó. Ele é todo, ó, cheio de textura. Acho um charme, casaco e a calça também, ó. A calça também é da Shein. Tudo aqui, preciosa, é da Shein, mas eu acho lindo. Se eu achar o link dele, eu coloco aqui no box de informação. Porque vira e mexe, alguém comenta sobre ele quando eu uso pra arrumar a casa, sabe? Enfim, preciosa, pra mim, valeu muito a pena esse coisinha aqui pra Melodia. A Melodia tem cinco anos, acabou de fazer, só que ela é um pouquinho maior pra idade dela. Então, lá, sempre aparece a idade da criança, por exemplo. Essa peça aqui, ela é de sete anos. E eu sempre procuro pedir dois anos a mais. Tanto pro Gael, quanto pra Melodia. Pro Gael, como ele é menino, eu acho que fica até estiloso. Uma roupa mais larguinha, às vezes eu pego até maior. O Gael, ele tem sete anos, vai fazer oito agora, no final desse mês. Então, oito anos, vamos arredondar já, né? E eu cumpro coisa de doze anos pra ele e coisa de dez anos. Fica grandinho, mas fica ok. Porque fica aquele menininho mais estilosinho, com a bermudinha maiorzinha e tal. E não fica tão grandão a ponto de ficar feio, sabe? Fica bonitinho, fica ok. Então, essa daqui, ó. A Melodia tem cinco. Eu peguei sete. Ficou assim, perfeito. Ficou folgadinho, né? Ficou grande. Ficou igual esse daqui em mim. Soltinho, do jeitinho que eu acho que tem que ficar um moletom. Confortável pra criança. Eu, o que eu mais amo nas roupas da Shein, pra criança, é que o tecido é sempre muito gostoso. Eu sempre compro lá, preciosa. E falando em Gael, ele já usou a roupa. E eu nem tá aqui mais, mas eu comprei um conjuntinho pra ele também. Que foi esse conjuntinho que eu achei a coisa mais fofa. Que eu já mostrei em outro vídeo, né? E eu achei que valeu muito a pena o preço. Mas ele é tamanho 8. E ficou assim, perfeito no Gael. Ficou do tamanho exato. Então, ele não vai usar por muito tempo. Eu acho que só esse ano mesmo e o ano que vem ele nem vai mais usar. Não vai servir. Só que como aqui eu tenho quatro crianças. E o conjuntinho, ele é meio assim... Digamos que dá tanto pra menino quanto pra menina. Vai passando de um pro outro, entendeu? Até chegar na Jade. Então, não é dinheiro jogado fora. Enfim, eu comprei esse conjuntinho que eu achei lindo. E também comprei esse outro que eu achei maravilhoso. Também tava na promoção. E eu vou tentar sempre colocar as promoções que são boas. Lá no meu Instagram. Pra quem quiser comprar roupa pra criança. Principalmente que eu falar. Nossa, pra mim tá valendo a pena. Pode ser que valha a pena pra você também. E aí, junto com o cupom. Porque mesmo tendo desconto, a gente dá pra comprar com o cupom ainda. Aí, eu comprei. O Gael já usou. É uma delícia. O tecido é ótimo. Então, assim, serviu. Ok. Ficou ótimo. Preciosa. Isso foi o que eu comprei pra eles. Vira e mexe. Eu dou uma olhadinha lá pra ver o que vale a pena pras crianças, né? Porque criança sempre precisa mudar de roupa. Outro produtinho aqui da Shen. Olha, que eu comprei. Shen Kids. Esse daqui. É a coisa mais linda do universo. Preciosa. Tem outra cor. Só que o que tava na promoção era só esse pretinho. E eu achei diferente. Porque a Jade não tem, olha. Roupinha assim. Olha que lindo. Olha o detalhe. Olha. É muito princesa. Ele vem esse tule. Aqui. Com esse bordadinho de flor. Tá vendo? É preto. Tá meio cinza, né? Na minha câmera. Mas é por causa da luz. E ele é um bóreo. Fechadinho aqui. Tecido gostoso canelado. Ó. Tecidinho gostoso. E aqui também, olha. Ele é muito delicadinho. E ele foi muito em conta. Preciosa. Eu achei que valeu muito a pena. E a Jade vai ficar muito fofa. A idade que eu peguei pra Jade. É, ó. O tamanho é 92. Tá vendo aqui, ó. Tá marcado aqui, ó. Tamanho 92. Só que quando você vai comprar e escolhe o tamanho, lá aparece as idades ou os meses. Aqui eu comprei de mês. Lá tava marcado quantos meses tinha o bebê. E aí eu coloquei dois anos. Que são 24 meses. Então é de 18 a 24 meses. E a Jade tem um ano e sete meses. Então assim, um pouquinho maiorzinho. Porque aí daria nesse período assim, né. Eles fazem uma média. Sempre vê os comentários que sempre tem alguém com a roupa que você pode se basear pra ver se valeu a pena ou não. E tem mãe que fala. Ai, minha filha tem tantos anos e eu comprei tamanho tal. E ficou grande. Ou ficou pequeno. Ou ficou certa. Aí você já tira uma base daí. Mas quando tem promoção de roupa infantil, eu acho que vale a pena. Porque são roupas muito bonitinhas. Essa daqui, por exemplo, eu fiquei pensando em usar nela assim no Natal. Que é bonitinho. Se tiver calor, né. Porque eu acho que não vai tá. Ou no meu aniversário precioso aqui. Tá batendo na porta já, né. Dia 16 é meu nível. Aí, comprei coisa de decoração. Olha. Que bonitinho, preciosa. Deixei tudo aqui no meu cantinho. Olha que legal. Isso daqui é uma frosinha. Muito fofa. Olha. Super com preço bom. Muito bonitinho. Ó. Não é lindo? Eu achei fofo. Olha. Ela vem assim. Eu vou deixar o link aqui. Foi muito baratinho. Não lembro o preço. Sabe por quê? Porque eu demorei pra mostrar pra vocês. Tá aqui guardado. Só pra eu poder mostrar. Porque eu fui comprando. Comprei um pacotinho no mês retrasado. Guardei. Aí comprei um outro pacotinho agora esse mês. Guardei. Aí fui juntando, sabe. Mas olha só. É tipo bolinha. Me lembra muito pompom. Por isso que eu achei tão bonitinho assim. Peguei esse daqui porque na foto eu vi que vinha um, dois, três, quatro, cinco, né. E aí comprei esse outro aqui. Porque eu fiquei pensando qual será a diferença de um pro outro, né. E aí aqui a gente pode ver a diferença. Olha. Esse daqui é mais amareladinho. Esse daqui é mais branquinho. Tem outras cores. Tem rosa. Tem cinza. Tem várias cores, né. Dos dois. E aí você tem que ver qual que compensa mais pra você. Mas esse daqui é pequenininho, tá vendo? Então eu teria que ter comprado mais pra ficar mais bonito. Só que aí eu vou misturar. Porque foi isso que eu pensei. Só que eu achei que os dois fossem ser da mesma cor. Mas tudo bem. Eu aceito pra ser assim mesmo. Olha. Vem assim. Esse outro aqui, ó. Vem dois, tá. Já vem dois mesmo. Lá inclusive tem maior, assim. Que vem só um. Mas é porque ele é maior. Lembra aquele negocinho de assoprar assim, né, ó. Dente de leão, né. Olha que bonitinho. E aí eu vou... Eu comprei um vaso da Shein. E dá pra chegar. Lá tem muita coisa na promoção pra decoração de casa. Então assim, pra você usar, aproveita, tá bom? E usa o nosso cupom lá, ó. Tanto coisinhas assim pra você decorar a casa, quanto vaso. Eu vou deixar uns vasos aqui. Dois vasos que estão super em conta. E são uma gracinha. Que é um dos vasos que eu vou usar pra colocar essa florzinha aqui, ó. Aí eu vou colocar junto. Só que eu acho que eu vou tirar o matinho. Eu vou tirar só a bolinha, assim. E vou colocar no vaso. Mas olha que coisa mais fofa. Olha, eu achei lindo. E aí eu quero decorar. Não sei se eu vou decorar a sala com ele. A parte da televisão. Olha como ficam juntos. Só que eu vou tirar mesmo o matinho. O que você acha, preciosa? Tira o matinho ou deixa o matinho? Eu não sei. Vou arrumar bonitinho. Mas eu achei muito lindo, assim. E aí, enfim. E depois eu até pensei em pegar só desses grandões, assim. Mais um. Que a gente coloca o cupom e vale a pena, né? Outra coisa. Olha que gracinha. Olha que bonitinho. Cara, eu tenho um desse daqui. Isso daqui. Olha que coisa fofa. Olha. É uma orelhinha de... É um zonho de... De sapo. E aí você coloca na cabeça, assim, preciosa. Pra você passar maquiagem, fazer skin care. Não vou pôr direitinho. Só vai lançar meu cabelo que eu fiz pro Sebeste. Olha. Tipo assim. Entendeu, ó? Coisa linda, né? Meu. Olha. Muito fofo. Também tem lindos. Olha assim. Olha que lindo. Olha que fofinho. Lá tem muito na Shein. De vários formatos. Tem lacinho. Tem panda. Tem com orelha. Tem com chifre. Tem com unicórnio. Tem de tudo, tudo. E esse daqui acho que foi 3 reais, preciosa. Foi bem baratinho mesmo. E lá tem outros. E sempre fica na promoção. Esse daqui, por exemplo, eu peguei, acho que foi na promoção. Mas, meu, é tipo assim. Você vai pagar 5, 3, 2 reais na promoção. Chega a ficar 2 reais na promoção. Quando entra naquela venda flash. Pois é. Eu acho útil pra fazer skincare e também pra passar maquiagem. Como se eu passasse, né? Mas, eu comprei maquiagem, tá bom? Eu não passo porque eu não tenho. Não, eu não passo porque eu tenho bebê. Não tenho paciência de ficar maquiada. Porque eu sou muito assim, escabanada. Eu sou muito. Eu ando muito na rua. Eu não tenho carro. Não tenho ar-condicionado. Sabe? Entendeu? Assim, não cabe uma maquiagem. Mas, um corretivo a gente sempre passa. Por exemplo, aqui eu tô de corretivo, né? Aí, eu pedi um corretivo. Porque o meu tava vencido. Meu, eu vou pegar o meu corretivo. Peraí. Só pra você ter noção de como ele tá vencido. Peraí, peraí. Olha só, preciosa. Eu peguei meu corretivo. É esse daqui. Esse corretivo é da Maybelline. Fit Me. Ele promete ter uma longa duração na pele. Pra quem faz atividade física. Pra quem soa muito, igual eu falei. E aí, eu comprei ele. Porque eu achei da cor da minha pele. É 20, tá? Se você quiser saber. Se você tiver o tom de pele parecido com o meu. E como eu tenho muita olheira. Eu gosto, ó. É 20, médio. E aí, é esse daqui da Maybelline. Que eu tenho há um tempão. Eu tenho ele há muito tempo. E a data de vencimento dele tá aqui, ó. Mês 1, tá? Já fez aniversário o vencimento, tá? Mês 1 de 2021. Ó. Vê se dá pra você enxergar aqui, ó. Eu não consigo. Sair bem na rua. Me sentindo bem. Se eu não cobrir a minha olheira. Pelo menos, sabe? Ó. A data de validade tá aqui. Ó. 2021. E assim. Eu não uso muita maquiagem. Porque eu não sou muito fã mesmo. Preciosa. Mas um corretivo. Eu gosto. Um gloss nos lábios. Eu acho que dá super uma valorizada. E blush. Sabe aquela coisa que você passa assim. Só dá um arzinho de saúde. Tipo isso. Porque como eu fiz a minha sobrancelha de fio a fio. Eu não sinto tanta necessidade de passar nada. Mas também acho legal comprar. Então eu vou comprar agora um... As maquiagens da Shen são maravilhosas, tá? Por isso que eu vou comprar da Shen. Aí eu vou comprar aqui, ó. Aquele trenzinho de passar aqui. Na sobrancelha. Pra preencher um pouquinho. Quando eu quiser. É um blush e um iluminador. É o que eu quero agora. Um blush, um iluminador. E um negocinho pra passar na sobrancelha. As maquiagens da Shen são maravilhosas. Veio nesse pacotinho aqui. Olha. Essas daqui. Que eu comprei. Tudo usando nosso cupom de desconto, viu? E eu nem abri. Mas olha a embalagem. Que coisa mais linda. Como vem. Super delicado. Eu acho maravilhoso, preciosa. A qualidade. A embalagem. É tudo muito bem feitinho. E aí eu já quero testar. Esse daqui é um Power Boquete Lip. Boquete Lip. É um... Que isso, cara? Esqueci. É um gloss labial. Eu prefiro gloss do que batom. Mas eu vi um batom que eu tô apaixonada pelo batom. Eu vi um batom. Nossa, 10 a 0 pra embalagem. Eu vi um batom que eu tô assim, apaixonada. Ele é tipo marrom escuro. Apaixonei. Aí eu tô pensando em pegar ele. Ele tá acho que 18 reais, preciosa. Aí eu tô só esperando pra ver se eu pego ou se eu não pego. Aí eu vou abrir aqui pra você ver, preciosa, como que é esse pranque. E aqui, nossa, é maior do que eu imaginava. Olha. Gente, que maravilha. É maior do que eu imaginava. Eu achei que fosse pequenininho. Ele é grandinho, tá vendo? Comprido. Achei linda a embalagem. É bem simples. E já vamos testar, porque eu tô sem nada nos lábios. E olha que lindo. Eu quis pegar com uma corzinha. Mas hoje, por exemplo, eu entrei lá no site e tá 10 reais o sem nada, tá? Sem cor nenhuma. Só... Olha como que é. Aqui a pontinha, ó. Olha. Cheiroso best. Olha, preciosa. Que linda a cor. Vamos lá. Vamos passar pra ver, né? Vamos passar. Ó. Hum... Textura gostosa. Desliza na boca, assim. Hum... Parece que eu tô passando óleo. Ai, que delícia. É muito diferente do que eu já provei. De outros coisinhos. Olha que lindo. Ele dá uma corzinha, mas é sutil, né? Tá vendo? É bem sutil. Mas ele dá uma coradinha na boca. E deixa esse brilho que dizem os especialistas que rejuvenesce, né? Dá uma impressão de mais jovialidade para a mulher. Isso daqui é o corretivo. E eu tô torcendo pra ser da cor da minha pele. Porque minha filha eu nunca acertei. Nunca acertei não, porque eu nunca comprei, né? Esse foi o primeiro corretivo que eu comprei, preciosa, ó. Na minha vida. É o primeiro, juro, juradinho. Nem lembro que onde foi que eu comprei. Mas antes eu não usava corretivo, não. Eu usava pó compacto da... Pó compacto da... Como era o nome daquela marca preciosa que é pra espinha? A sépsia. Eu usava pó compacto da sépsia na cara inteira. E eu achava que dava uma amenizada na minha... Ai, gente, ó. Tô ficando nervosa. Tô ficando revolta. Daqui até parece que é a minha cor. Ou a cor da minha pele. Eu fui baseada nos comentários. Eu vi os comentários lá, meu bem. Falei, ok. Se você viu nela, na pele dela, parece a minha. Ai, que embalagem linda! Olha, preciosa. Também é assim, nessa pegada meio... Florescente. Furta a cor. Meio furta a cor. Nossa, eu nem sei se é o tom da minha pele olhando assim. Mas a embalagem é show de bola. Linda mesmo. É coisa linda, preciosa. Eu tô com um aqui. Vou pegar um lencinho. Vou tirar e vou passar só pra ver. Isso aí vai dar bom. Peguei um lencinho, best. Olha. Tá limpa a minha cara de bumbum. E aí eu vou tirar só de um lado, tá? Minha filha, não sei como que esse corretivo não derrubou meus olhos ainda. Você acha o negócio vencido? Eu tava pensando comigo mesma. Ah, tá funcionando. Então, eu tô usando, né? Mas aí eu pensei, cara, ó. Corretivo que eu tô usando. Só que eu pensei, cara, que injusto comigo, sabe? É só um corretivo. Eu consigo comprar um corretivo? Vou comprar um corretivo pra mim, né? Que que custa, meu? E aí eu passo corretivo até aqui em cima. Eu passo tanto aqui quanto aqui. Só que aqui eu passo bem pouquinho pra não juntar, sabe? Na linha do olho. Que eu acho que fica o ó do borogodó. Que isso acontece. Já aconteceu comigo. Mas olha, preciosa. Tirei. Acho que eu tirei tudo. Não passo muito. Eu passo só um pouquinho, porque ele cobre bem esse corretivo. Não tão bem assim, mas cobre. Cobre ok. Olha a cobertura dele, tá vendo? Com corretivo e sem corretivo. Seca! E aí, esse daqui parece ser mais claro. Ai, que medo. Olha. É um tonzinho mais claro. Mas eu olhei muitos comentários antes. Gente, delícia de gloss. Vale a pena, viu? Olha, é assim. Tá vendo? Tá vendo best? Tá focando? Olha. Meu, que embalagem perfeita. Vamos passar. Deixa eu virar aqui o xilililão. Pra fazer graça. Olha. Ai, que coisa linda. Aí, vamos passar. Ó, eu passo do meu jeito. Você me respeita, você não vem me criticar, não. Viu? Que eu te conheço. Aí, ó. Não é muito. E eu passo sempre com o dedo mesmo. Eu não tenho aquela esponjinha, sabe? Ixi, acho que eu passei demais, né? Bem. Vamos lá. Não desista. Ai, gente. Ai, não sei. Vamos espalhar, né? Pra ver. Ó o meu marido brincando com a melodia, gente. Olha, eu acho que sim. Acho que eu até acertei, viu? Não tá tão ruim assim, não, preciosa. O que você acha? Vamos espalhar direito. Ai, eu gostei. É diferente. Isso daqui parece que é mais amarelado do que o outro lado. Mas olha, nossa, a textura é maravilhosa. Muito diferente. Porque esse daqui é mais líquido, sabe? Ele é bem, assim, liquidozinho. Assim que você passa ele... Esse daqui é um pouquinho mais grosso. Ou é porque ele tá novo, né? Esse daqui tá velho. Eu nem lembro mais como que era. Mas não tem cheiro de nada. Nada. O batom tem um cheirinho bem gostosinho, assim, bem leve. Mas olha, o que você achou, preciosa? Ai, eu acertei. Ufa. Nossa, eu gostei. Achei que tá ótimo. Tampou, tá ótimo. Olha, e ficou muito... Eu amei. Eu achei que cobriu até um pouco mais do que essa, ó. Esse lado. Cobriu um pouco mais do que essa. Gostei, preciosa. Achei que ficou bom, sim. Olha, vou ficar assim. Ou não? Não sei. Me diz você, bestia. É que aqui a luz é diferente, né? Vou tampar assim. Olha o que você achou. Eu achei que o da Shein cobriu mais, ó. Porque eu acabei de passar esse lado aqui, ó. Que é o lado da outra marca. Só que eu passo bem pouquinho mesmo. Aqui na Shein eu acabei passando, acho que um pouquinho a mais. Olha. Eu amei. Ficou ótimo. Olha. Ficou maravilhoso. Adorei. Nossa, sabe? Sério, pessoal. É de verdade. É de coração, cara. As maquiagens da Shein são incríveis. Porque eu tenho um gloss da Shein já. Que é um 24 horas. Tem pra ninguém. Ele é maravilhoso. E o que mais que eu comprei? Foi isso. Aí eu realizei o sonho do Gael. Ó. Realizei o sonho do meu filho. Por quê? Ele sempre quis essas blusas de pelinho. As minhas duas meninas têm blusa de pelinho. E aí ele ficava falando que ele também queria uma. Porque é muito fofinha. E o Gael adora coisa fofinha. Aí eu achei essa daqui na promoção um dia. Eu falei o quê? Já botei até no carrinho. No dia da promoção eu esperei até da meia-noite. Que eu entrou em promoção meia-noite. Corri pra comprar. Porque passou do tempo. Dez minutinhos já esgota tudo que você quer comprar, né? E aí eu corri. Coloquei já no carrinho antes. Eu vi a promoção antes. Já coloquei no carrinho. Na hora que deu meia-noite eu já fui pro meu carrinho e já fechei a compra. Porque tava com um preço muito bom. Esse daqui, ó. É tamanho 11, 12. Tá vendo que aqui, olha. Tem um Y, preciosa. Ó. Tem um Y aqui, ó. Esse Y significa years. Porque eu sou americana. Então eu sei falar, né? Então years significa anos, tá bom? Não é o anos que você tá pensando. Preciosa é a idade, tá? E só pra esclarecer. É a idade, né? Que você vai comprar a peça. Aqui, por exemplo, olha. 11, 12. 11, 12 anos. Tá vendo? E o Gael tem 8 anos. Que já vai fazer agora. E ficou um pouquinho grande. Lógico que ficou grande. Mas ficou ótimo. É peludinho. É gostosinho. Olha. A manga. Mas é tudo muito bem feito. Aqui não é elástico. Eu sei que fosse. Mas não é elástico, não. E a única coisa que ele queria era que tivesse a orelhinha. Todas as minhas filhas têm. Esse daqui não tem. Mas, cara. Perfeito. Tanto pra menina quanto pra menino. Eu sempre olho tudo. Tanto o feminino quanto o masculino. Porque tem blusa de moletom que eu acho que é bonito pra usar. Pra gente usar. É mais larga. Mais confortável. Calça de moletom masculina também. Já comprei. Já usei. Acho ótima. E pras crianças também. Tem coisa que serve pros dois. Tipo essa daqui. Tanto a menina consegue usar quanto o menino. Consegue usar de boa. Eu peguei esse daqui então pro Gael. Ele ficou tão feliz. Precisa. Que você não faz ideia. Da felicidade do menino. Aí vem a parte chata. Que eu preciso dividir com vocês. Precisa. Eu preciso dividir. O que aconteceu foi que. Eu fiz pela primeira vez uma comprinha na Shein. Com o vendedor brasileiro. Agora vendedores brasileiros estão lá na Shein. Vendendo os produtos dele. O que é ótimo. Maravilhoso. Porém. Eu comprei com dois vendedores diferentes. E me decepcionei com os dois vendedores. Sem contar que. Quando você compra com um vendedor brasileiro. Você não pode usar o nosso cupom. Porque ele não é válido. Você só pode usar um cupom que seja próprio da loja. Que você tá comprando do brasileiro. Mesmo sendo dentro da Shein. Entendeu? Isso já me decepcionou. Mas como eu gostei muito. E queria muito. Eu acabei comprando mesmo sem cupom de desconto. E quebrei a minha cara. Tanto que. As coisas estão aqui ó. Assim. Ó. Na embalagem. Porque. Eu já fechei. Porque eu estou devolvendo. A devolução é grátis. Quando você compra do vendedor brasileiro. Acaba facilitando essa questão. Eu falei. Não era o que eu esperava. Assim. Nossa preciosa. Foi uma decepção gigantesca. Por quê? Porque eu comprei. Isso daqui. Que é um derma roller. E quando chegou aqui em casa. Eu abri a embalagem. E quando eu fui pegar o derma roller. De dentro da embalagem. Para poder ver. Não é mal né. Eu comprei. Eu quero usar. Ele simplesmente se desfez na minha mão. E caiu todinho. Arrebentou. Peça por peça. Pegou todas as peças do chão. E juntou. Foi muito barato. Foi seis reais. Se você não sabe o que é derma roller. É um tipo um rolinho. Que você passa no rosto. Ou no corpo. Que melhora. Estria. Celulite. Cicatriz. Crescimento do cabelo. Melhora muita coisa. Linhas de expressão. Manchas de acne. Marca de acne. Então serve para muita coisa. E eu ia fazer em casa. Porque eu já fiz em casa. Na minha barriga. Só que eu comprei esse derma roller. Na lojas americanas. E veio tudo perfeito. Preciosa. Só que custou tipo. Três vezes mais. O que não é caro. Já que você pode utilizar mais do que uma vez. Limpando certinho. E fazendo tudo certinho. Eu ia mostrar para vocês. Eu fazendo. Porque eu queria fazer no meu rosto. Na minha pele do rosto. Para ver se ia suavizar. Essa linha aqui. De sorriso. Porque eu dou muita risada. Então assim. Olha. Eu queria amenizar. Porque esse lado não. Mas esse lado fica. Está vendo? Sem esforço. Queria amenizar. Entendeu? Não deu certo. Paguei. Acho que foi seis reais. Preciosa. E eu vou devolver. Mesmo assim. Mesmo eu pensando assim. Ai. É só seis reais. Eu vou devolver. Porque não é justo. Falei que não veio como eu queria. Veio completamente diferente. A Shem já me mandou a etiqueta por e-mail. Etiqueta não. Um número. Que você só precisa reembalar. E lá no correio mais próximo. E lá no correio. Eles que vão imprimir a etiqueta e colar aqui. Não tem um trabalho nenhum. É bem simples. E aqui. Preciosa. É uma calça que eu comprei. Porque o meu sonho era uma calça. Dessas minhas social. Beige. Para usar com tênis. Porque eu acho que fica lindo. E eu não tenho nenhuma. E eu queria uma dessa. Ai eu vi essa daqui. E pensei. Eu vou comprar. Porque era a única. Que estava com preço bom. Né. Ela estava 49 reais. Eu paguei 49 reais. Mas a calça da descrição. Da foto. Da modelo. E a calça aqui. Em casa. Ficou horrível. Não é nada. Conforme estava lá na foto. Então eu fiquei muito pé da vida. Porque. São vendedores brasileiros. São vendedores aqui do Brasil. E. Assim. Eu fiquei muito decepcionada. Preciosa. Foi assim. Decepção mesmo. Porque foi os dois produtos. Com vendedores diferentes. E os dois. Deu errado. E o pior. É que assim. Poderia ser um erro do correio. Que colocou mal aqui as coisas. E quebrou no caminho. Mas não foi. Preciosa. Porque a pessoa colocou. De um jeito. Na embalagem. Para que ficasse no lugar. Até chegar no destino. Para depois. Arrebentar. Sabe. Estava todo torto. O que segura. Enfim. Aí o tudo. Foi um away. Preciosa. Eu odiei. Fiquei muito triste mesmo. Fiquei triste. Decepcionada. Por ser vendedor brasileiro. A gente aqui. Então eu fiquei triste. Mas eu sei que com certeza. Ela tem vendedor brasileiro. Que faz as coisas certinhas. E a calça. Eu fiquei muito decepcionada. Porque o tecido. É extremamente fino. Parece até uma saída de praia. O tecido não é bom. Não veste bem. Não tem o comprimento. Que estava falando. Que tinha. Porque eu sou alta. E eu vi o comprimento. Antes de comprar. E aí eu falei. Tudo bem. Vou ver se a minha mãe quer. Se a minha mãe quiser. Eu devolvo para ela. Porque eu não sabia que era tão fácil a devolução. Só sei que eu pedi para a minha mãe experimentar. Pedi a quebrar a pérola experimentar. E assim cara. Não tem condições. Preciosa. Ela é extremamente transparente. Fina. Não veste bem. E nem a minha mãe quis ficar com ela. Para você ter noção. Então eu já logo embrulhei. E já logo falei para a Shein. Não tem como. Eu vou devolver. Preciosa. Vou devolver. Então os pacotinhos já estão aqui fechadinhos. Exatamente por isso. Porque eu não vou ficar. Vou devolver. Pegar meu din-din de volta. A Shein devolve o dinheiro. Ou coloca no seu carrinho. Para você usar em outra compra. Vou colocar no meu carrinho. Porque eu vou comprar o batom que eu falei que eu queria. Um iluminador. E tudo mais. Aí preciosa. O que eu fiz? Fiquei chateada. E tudo mais. Aquela coisa natural. Que a gente fica. Aí beleza. Estou lá passeando na Shein. Vendo as promoções do dia. Da venda flash. E acho a calça que eu tanto queria. De vendedor de fora do país. Mas que estava tudo certinho. Impecável. E que eu nem acreditei. Que era tão bom assim. Preciosa. Sério. Eu paguei muito barato. Mais barato do que essa que eu comprei de vendedor brasileiro. E veio muito perfeita. Veio mais perfeita do que eu poderia imaginar. Veio assim. Preciosa. Com tecido top. Qualidade. Olha que calça linda. Era tudo que eu queria. E aí ela é assim. Ela é fininha? É fininha. Ela é um pouquinho transparente. Mas muito sutilmente. Então nem vai perceber direito. É só usar também a calçola certa. Mas eu não uso. Então assim. Perfeito. Muito preciosa. Aí ela é uma calça mais reta. O tecido dela estica assim. Só pra se adequar ao seu corpo. E eu queria muito que ficasse mais soltinha. Mas como eu tenho um quadril um pouco largo. Não ficou. E essa era a maior que tinha. Tá bom? Lá. Pra mim. Eu sempre compro GG. As roupas. Só que a numeração dessa daqui. Só ia até a L. E a L é G. Né? Essa daqui ó. E como a L é G. Eu falei assim. Vou arriscar. E peguei. Olha. Shembei. Essa Shembei aqui. Tem várias roupas. Muito boas. Muito boas. Nossa. Eu tô aqui admirada. Com corretivo. Perfeito. Eu amei. Deu certo. Eu achei que ficou melhor. Preciosa mesmo. Esse lado. Do que esse lado aqui. Corretivo novo e na validade. Mas merece. Preciosa. E com preço bom. E com o nosso cupom de desconto. Além de comprar essa calça aqui na promoção. Ela vem com um laço ó. É solto assim junto. Além de comprar na promoção. Ah. Esqueci de mostrar. Que ela vem assim também ó. Com um zíper invisível. E aí também tem um ganchinho aqui. Mas ela veste muito bem. Muito bem. Queria que ficasse mais folgadinha. Mas ok. E aí. Eu enfim. Consegui comprar. A minha calça dos sonhos. Queria muito essa calça. E eu fiquei sabendo. Que no meu aniversário. Vai fazer frio. E eu queria muito usar um vestido. Mas eu acho que eu vou com essa calça. Porque não vai ter condições de eu colocar um vestido né. Aí enfim. Preciosa. Eu vou devolver. Amanhã mesmo. Eu tô indo nos correios. Pra poder deixar lá. Por isso que eu já deixei tudo certinho. E pra mim. Eu também comprei. Esse shortinho aqui. Olha. Esse shortinho. Biker. Que ele é bom pra dormir. Pra ficar em casa. Pra fazer exercício. Pra ir até ali e voltar. Entendeu? Só que o tecido desse short. Ele é bem fininho. E ele é muito gostoso. Eu queria que você mexesse aqui. Pra você sentir como ele é gostoso. E a cor dele. Eu gostei bastante. Só que eu achei que a cor dele. Não é igual o anúncio. Tava mais clara no anúncio. Mas eu gostei mesmo assim. É que eu queria combinar com uma boa outra blusinha que eu tenho. Mas não dá pra combinar não. Porque a cor é muito diferente. Eu achei que fosse mais beige. Esse daqui. Mas eu gostei bastante do tecido. E eu gosto muito de usar por baixo de vestido. Não. Eu acho que é tudo. Esse tecido. Você não tem noção. Da delícia que esse vestido. Que esse shorts. Que essa bermuda é. Veste muito bem. Eu achei muito confortável. E como eu já tenho uma. Pretinha. Que eu já tinha comprado antes. Eu adorei. Porque eu já sabia que a qualidade ia ser ok. E o preço. Nem se fala né. Preciosa. Precinho top. Eu amei. Aí eu comprei coisinhas de cabelo pras crianças. Olha. Coisinhas de cabelo. Aqui vem mil. Mil elastiquinho. Esse elastiquinho aqui tem muita qualidade. Porque ele não. Não quebra fácil. Sabe quando você vai pôr um. Amarrar uma trancinha. Alguma coisa. E o elástico quebra. Esse não quebra. Ele estica muito. Dá até pra você tirar e reutilizar depois. Eu geralmente reutilizo. Mas às vezes acabo. Perdendo. Porque essas coisas aqui. Perdem muito rápido. E também peguei esse daqui. Esse daqui. Olha que bonitinho. As meninas adoraram. Elas acharam que fossem várias florzinhas. Mas na verdade é uma florzinha. É um coisinho só. Olha. São dois coisinhos de cabelo. A Melodia e a Clarice amam coisa de cabelo assim. E olha que coisa mais linda. E aqui. Olha. Como se fosse de silicone. Preciosa. É muito fofinho. Valeu muito a pena. É muito lindinho. E lá tem tanta coisa. Pra cabelo. De criança. Sério. Que você fica doida. Acho que a parte que é mais linda da Shein. É a parte infantil. Porque tem roupa, sapato. E é cada coisa mais cutie-cutie. Que você fica doida. É. E também. O. Como se diz? Como se diz? Veste. Também os acessórios. Nossa. São lindos. E tem cada coisa doida. Assim. Você fala. Isso existe. Que lindo. Preciosa. Falta isso. Eu tenho um óculos da Shein. Olha a embalagem. Olha. Todos os óculos da Shein vêm assim. Preciosa. Chiquérrimo. Nessa embalagem aqui. Preta. Super fina. Tô me sentindo tipo assim. Madame. Olha que lindo. É linda. Aqui vem escrito Shein. Pra você guardar seu óculos. Botãozinho. E aqui vem o óculos. Coisa chique. Ó. Tô chique. Me deixa. E olha como que é dentro. Que legal. Vem tipo o formato do óculos. Pra você encaixar. É muito legal. Pra você levar em viagem. Porque ela protege bem. Ela é durinha aqui. Ela não amassa. Sabe? Com facilidade. Aí o óculos veio aqui. E eu namorei muito esse óculos. E como eu comprei essa blusa aqui pro Gael. E não ia dar o valor pra você ter frete grátis. Compensava mais eu colocar outro item. E eu acabei aproveitando e pegando esse óculos. Que eu tô namorando há muito tempo. Eu deixei lá nos meus favoritos há um tempão. Falei. É agora. Aí eu comprei o óculos. A blusa. O frete saiu grátis. Porque no aplicativo. O frete é grátis. A partir de R$29,90 em compras. E no site é R$49,90. Então melhor no aplicativo. Com licença. Obrigada. Olha que cara de rica. Fala se você gostou. Precisa. Eu achei lindo de viver. Parece até que o óculos é caro. Sabe? Olha só os detalhes aqui do óculos. Aqui, gente. Eu achei lindo demais. Muito bem feito. A cor linda. Eu tinha outros favoritos também. Com o mesmo designer. Fiquei até meio indecisa. Mas aí eu peguei esse. Porque esse daqui eu achei muito legal. Esse detalhe aqui. Dentro. Que dentro ele é assim. Sabe? Com esse coisinha assim. O contornadinho. Tá vendo? Por fora ele é assim. Mas aí eu gostei disso. Porque os outros não tinham isso daqui por dentro. Assim ó. Pra segurar a lente. Eram só aqui em cima. Eu falei. Acho que esse daqui deve ser mais seguro. E aí eu adorei. Porque eu fiquei assim com cara de rica. Quando eu não quiser passar corretivo. Eu uso um óculos. Gente, eu achei lindo. O tanto que eu tô olhando agora aqui no celular. Até a cor ficou mais bonita. As cores ficaram mais bonitas com o óculos. Coloca, Baeste. Coloca pra tu ver. Como que tudo fica mais bonito. Calma. Coloca. Olha como a cor muda. Tá vendo? Deixa eu mudar aqui. Pra você ver melhor. Olha só. Gostou, Baeste? Lá na Shein. O link tá aqui embaixo. Tá bom? Se você quiser. E acho que foi só isso, preciosa. Acabou. Pois é. Mas eu fiquei muito feliz em ter comprado. Foi tudo aos pouquinhos. Até que é bastante coisa. Deixa eu ver se não tem nada aqui embaixo. Deixa eu ver. Achei um saquinho aqui, preciosa. Ai! Eu fiz que eu. É verdade. Gente! Caiu lá pra baixo da minha cama. Sem perceber. Chegou. Ai, meu Deus. Tem mais umas coisinhas. Mas é coisa boba. Olha só. Decoração da minha festa de aniversário. Vão ser esses balõezinhos aqui. Tô feliz. Tô feliz. Porque é a primeira vez que eu vou fazer uma festa pra mim. Apesar dos ocorridos recentes. Que eu não esperava que acontecesse. Mas eu ganhei o meu bolinho. Que eu não ia mais fazer nada. Mas eu ganhei um bolo de aniversário. Então eu vou comemorar a minha vida, né? Que eu também mereço. Eu nunca tive uma festa. A última festa que eu tive. Eu era criança. Então eu vou ficar muito... Não, mentira. O Ney já comprou uma vez um bolinho. Cantou parabéns pra mim. Acho que eu tinha 20... Ai, não lembro. Acho que foi 25 anos, preciosa. Se eu não me engano. Então essa daqui vai ser minha decoração. É bem simples. É só mesmo pra ficar bonitinho. Pra não ficar só o bolo, sabe? Porque vai ter só o bolo, preciosa. E o... Isso daqui, ó. O balãozinho. E tá ótimo. Tô muito feliz. Eu não vejo... Acredita que eu tô ansiosa. Pois eu tô ansiosa pro meu aniversário, preciosa. Comprei isso daqui, olha. Não vai ter nada demais, assim, né? Mas eu vou ficar muito feliz. Porque vai estar todo mundo que eu amo. Então, assim, já vale muito. Porque assim, preciosa. Depois que a gente fica velho. A gente começa a dar valor pra outras coisas. Então só de eu saber que a minha família tá bem. Tá com saúde. Tá batalhando. Tá correndo atrás. Já é um presente pra mim. Eu já fico muito feliz, sabe? Aí eu nunca fazia um bolinho nem nada. E dessa vez eu resolvi fazer. Aconteceram algumas coisas que eu já pensei assim. Não vai dar certo. Não vou fazer mais. Porque minha renda diminuiu muito. E aí uma preciosa falou pra mim que ia me dar o bolo. E aí eu falei pra ela. Se a gente achar, eu já vou ficar feliz. Porque aí eu consigo. Senão eu não vou conseguir fazer. Porque eu vou fazer o bolo dos meus sonhos. Bolo perfeito, delicioso. E aí eu vou mandar fazer. Olha que bom. Não vou nem ter o trabalho de fazer, preciosa. Aí eu comprei essa colherzinha. Olha que coisa mais linda, preciosa. Essa colherzinha já é a segunda vez que eu compro. Elas são muito boas. Porém, com o passar do tempo, a cor sai. A outra que eu comprei, acho que já faz mais de um ano que eu comprei. E a cor dela saiu um pouquinho. Porque você vai esfregar pra lavar. Mas não é muita coisa, sabe? Como eu uso todo dia, as crianças tomam iogurte. As crianças comem fruta com essa colherzinha. Então não dura tanto. E tava na promoção ela. E eu usei ainda o nosso cupom. E elas são muito lindas. Elas são perfeitas, preciosas. Olha que coisa mais cuti-cuti. Pra você colocar na sua mesa de café da manhã, entendeu? Vou tirar do saquinho. Elas vieram perfeitas. E lá tem muitas colherzinhas assim. Que é tipo... Com vários desenhinhos, vários temas. Vale muito a pena, eu acho. Porque o preço é melhor do que nas lojas, entendeu? Então eu acho que vale muito a pena. Mas olha que coisa linda. Olha a perfeição. Ela existe. Eu comprei mais porque eu realmente gostei. Elas são assim douradinhas, olha. Em formato de coração. Eu também tenho prateada. Só que a prateada é outro formato. É maior. E vale muito a pena. Principalmente a prateada. Porque a prateada, ela dura pra sempre. Assim, daquela cor. Essa daqui desbota com o passar do tempo. Mas dura muito. Eu tenho mais de um ano a outra. E ela tá aqui no meio. Aqui eu esfrego mais assim, né? Tá já a bolinha sem cor. Mas tá linda, entendeu? E eu acho que vale a pena sim. Preciosa, vale muito a pena. E agora acabou. Agora acabou, preciosa. Tenho certeza. Porque eu não comprei mais nada. Mas essas foram as minhas comprinhas. Com o nosso cupom. Link de tudo que tiver lá ainda disponível. Tá aqui embaixo, tá bom? No box de informação. E como eu não comprei essa cruz à toa. Já vou começar a usar ele pra limpar a casa. Porque pra sair tá difícil sair de casa ultimamente, viu? Obrigada por ter assistido o vídeo. Eu amo você. Você é incrível. Maravilhosa. Tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, sua linda. Deus te abençoe, preciosa. Tchau. Tchau, sua linda.